E aí pessoal do Mundo Animal, preparem-se para viajar no tempo. Milhões de anos atrás, se conheceram um dos predadores mais incríveis que já pisaram na Terra. O famoso tigre-dentes de sabre. Mas calma lá que o seu nome pode enganar. Ele não era exatamente um tigre, como os que vemos hoje. Mas sim um parente distante, com características muito, muito especiais. A marca registrada desse bicho era, sem sombra de dúvida, aqueles dentes caninos gigantescos. Imagine duas facas enormes saindo da tua boca, maiores que a palma da sua mão. E esses dentes podiam medir até 20 centímetros, em algumas espécies. Mas para que serviam esses sabres? Não era para ficar afiando em árvore, não. Eles eram armas poderosíssimas para dar mordidas letais em suas presas. Ao contrário dos leões e dos tigres de hoje, que geralmente mordem e seguram a presa, até ela cair. Os dentes de sabre usavam essa dentada para cortar profundamente a garganta ou o abdômen de suas vítimas. Era um ataque rápido e muito eficiente para derrubar animais grandes e fortes. Apesar desses dentes impressionantes, o corpo dos dentes de sabre era um pouco diferente dos felinos de hoje. Eles eram fortes, com músculos poderosos, principalmente no pescoço, para aguentar o impacto da mordida. Mas alguns cientistas acreditam que essa estrutura do crânio e a forma como a mandíbula abria, não permitiam uma mordida tão forte quanto a de um leão, por exemplo. Era como se ele tivesse uma arma superpotente, mas precisasse usá-la com cuidado. Para compensar, a boca dele abria muito mais, quase 120 graus. Isso ajudava a posicionar os longos dentes na hora do ataque. Era um jeito diferente de caçar, adaptado para o seu armamento especial. Os tigres-dentes de sabre não viveram em um lugar só, não. Seus fósseis foram encontrados em vários cantos do mundo. Nas Américas, na Europa, na Ásia e na África. Eles surgiram há milhões de anos e viveram por um tempão, até relativamente pouco tempo atrás. Eles eram contemporâneos de animais gigantescos, como os mamutes e as preguiças gigantes, já falado aqui no canal nos shorts. E claro, outros bichos da chamada megafauna. Imagina só o encontro perigoso. Com esses dentes todos, a gente já imagina que eles não comiam capim, né? A alimentação dos tigres-dentes de sabre eram baseados em animais grandes e fortes. Os cientistas estudam os fósseis e as marcas de mordida para descobrir o que eles caçavam. Até agora, parece que eram mamutes jovens, bisontes antigos e outros herbívoros grandões. Tudo isso estava no cardápio deles. A forma como eles caçavam provavelmente envolvia emboscadas e ataques rápidos, aproveitando a força do corpo e a precisão da mordida para imobilizar a presa. Alguns cientistas até pensam que eles poderiam ter vivido em grupos, como os leões de hoje, para facilitar a caçada, principalmente de animais grandes. Se eles eram tão poderosos, por que eles sumiram? Essa é a pergunta que os cientistas ainda debatem hoje. Uma das teorias seria mudanças climáticas, no final da Era do Gelo, que levaram à extinção de muitos outros animais, que eram a principal fonte de alimento dos dentes de sabre. Sem comida suficiente, eles não conseguiram sobreviver. Outra ideia é que outros predadores, talvez até adaptáveis, com presas menores e mais ágeis, como os ancestrais dos leões e tigres modernos, levaram vantagem nesse novo cenário. A vida é dura e só os mais adaptados sobrevivem. O tigre dente de sabres pode até ter sumido, mas a sua história continua nos fascinando e mostrando como a natureza é impressionante. Surpreendente e implacável. Um predador incrível, que viveu em um mundo muito diferente do nosso. E se você curtiu conhecer mais sobre essa fera pré-histórica, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo para a galera. Tem muito mais do Mundo Animal esperando por você aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.